A Câmara de Pneumático Pneu de caminhão Mas pode ser uma câmera menor também de carro Exceto de bicicleta que não De caminhão é o melhor Pelo fato dela ser mais larga E nós podemos esticar em uma prancheta maior Então agora eu vou mostrar Como nós vamos cortá-la Limpar e depois A forma de Fazer uso Desse elástico Para a prancheta de desenho Então Para cortar A Câmara Podemos usar a medida assim Mais ou menos um dedo E procurar Assim retinha Considerando que a Câmara É curva Portanto Passam a linha bem paralela Facinha de cortar Uma curta e dura E pronto Feito isso Dá uma esticada Pode ser que um ou outro aconteça de quebrar Aí é só cortar uma outra Estique bem E é importante também Dar uma lavada Porque a Câmara vem com fuligem Fuligem Da roda Do carro Da sujeira Mesmo Da borracha Então Fazemos uma Lavagem nela Lavamos então Não precisa lavar com sabão Nem nada É só Para tirar aquela fuligem Pronto Esperar secar Para nós Podermos esticá-la Na prancheta Bom Vamos mostrar agora Como esticar Os elásticos Na prancheta Essa é uma prancheta De compensado Naval Pode ser compensado Comum também Pode ser MDF É Esse daqui Tem 60 por 80 Ela É uma Prancheta De 10 milímetros Que não esteja empenada Bom Vamos colocar o primeiro elástico Que tem que ser Na horizontal Então Com bastante cuidado Pode ser que ele escape Então Vocês tomem cuidado Na hora de esticar Então Cá está Esse elástico Ele servirá Para colocar No papel E vai fixar O papel Bom Esse outro elástico Que eu vou colocar agora Na vertical Vai ser Na minha horizontal Ele ficará Agora Aqui na vertical É onde nós colocamos O material Lápis Esfuminho Conter Pincel Qualquer material Que eu vou fazer uso No caso Se eu for fazer Alguma aquarela Os pincéis Enfim Essa é a maneira De colocar assim Ficar mais prático Aí colocamos No papel Por isso que O primeiro Esse elástico Na horizontal Porque ele vai ficar Por baixo desse Ou seja Ele fica frouxo Então Se eu deixar Esse daqui Por cima Esse ficará frouxo O papel cai Então Está aí Essa dica E vamos dar A sequência No segundo momento E aí Tendo a prancheta Já em ordem Você pode usá-la Na paisagem Apenas um banquinho É suficiente Se quiser Pode apoiar Na mesa Mas A finalidade É essa Brasificado O material Aqui E vamos deixar Agora Para a próxima Dica Nós conversarmos Sobre postura E manuseio É isso aí 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 E aí Obrigado.